Muito a gente fala que o Inter tem que começar a utilizar mais os jovens, que esse é o caminho, inclusive, para se desafogar financeiramente. É o caminho utilizado por grandes clubes e que o Inter parece que não usa tanto assim. E muito se cobra isso de todo treinador que passa por aqui. E se cobrava muito do técnico Eduardo Cudê. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem o Roger esteve no primeiro treino do Internacional. E já chamou a atenção que ele pediu para observar dois jovens. Ou seja, no primeiro treino dele, junto com o elenco do Inter, ele já pediu para observar dois jogadores da base. O que dá um claro sinal de que o Roger pretende, então, dar mais visibilidade, dar mais oportunidades para atletas da base. Bom, nesse primeiro treinamento de ontem, o Roger Machado pediu para observar um atacante e um zagueiro da base do Internacional. Ambos jogadores do Sub-20 do Internacional. O primeiro deles é o zagueiro Esley, de somente 16 anos de idade. Ele que, apesar de ter 16 anos, está jogando no Sub-20 do Internacional, como eu já falei algumas vezes por aqui. Que o Inter hoje é lanterna do Brasileirão Sub-20, mas utilizando muitos jogadores abaixo da idade. Então, o Esley, não é o Esley, o Esley é o zagueiro pedido pelo Roger para ser observado no treino de ontem. E o outro é um atacante muito interessante, Pedro Pio, de 20 anos de idade. Ele que veio do Operário e fez um bom ano de 2023. Ele não é oriundo da base do Inter, ao contrário do zagueiro que é oriundo da base. O Pedro Pio foi contratado junto ao Operário depois de um grande ano de 2023. Ele fez 18 partidas pelo Operário no ano passado e 12 gols. Então, uma média de gols bem interessante que acabou chamando a atenção do Internacional e ocasionando na sua contratação. Até o momento, no Sub-20 do Inter, ele tem somente três partidas, nenhum gol. Mas vem desta boa campanha do Operário. Então, estes são os dois jovens que já foram observados, que o Roger já pediu para observar nesse primeiro treino. Um atacante e um zagueiro. Um zagueiro oriundo da base do Internacional. E também este atacante que veio do Operário de 20 anos de idade, Pedro Pio. 1,81m de altura. Não é um atacante muito alto, mas também está longe de ser baixinho. E por que eu estou falando dessa situação da base do Internacional? Deste primeiro treino, onde o Roger já pediu para observar alguns jogadores? Porque ontem, na coletiva de apresentação, aliás, ótima coletiva de apresentação do Roger, sabe falar muito bem, sabe se expressar muito bem. Ele falou sobre a base do Inter. E disse que sim, vai dar oportunidades para atletas da base colorada. Mas deixou um recado bem forte para esses atletas. O Roger disse o seguinte, que se ele der oportunidade para jogadores da base no profissional e quando eles voltarem para a base, voltarem com marra, do tipo, olha, eu já treinei com os caras lá, eu sou melhor do que vocês, ele não vai dar mais oportunidades para esses jogadores. O Roger disse claramente que jogador da base que for treinar no profissional e voltar para a base com marra, se achando superior, não joga mais com ele. Não recebe mais oportunidades com ele, independente do quão bom for este jogador. Então, um recado muito forte do novo treinador do Internacional para os jovens atletas da base colorada. Não vão faltar oportunidades, os jogadores ganharão chances, assim como já ganharam neste primeiro treino, para serem observados junto com o elenco profissional. Mas se crescerem a unha, se subirem no salto, se tirarem as garrinhas de fora, como a gente diz, não jogam mais, não ganharão mais oportunidades no profissional, jogarão as oportunidades fora. E, sinceramente, acho um recado muito forte e muito bacana do novo treinador do Internacional. Porque eu vejo alguns torcedores dizendo, ah, o Roger sabe do quê, o Roger já está chegando, se achando. Não, pelo contrário, eu acho corretíssimo esse tipo de posicionamento. Até porque, como o Rafael Sobbs, um dos ídolos da história colorada, já disse, muito atleta hoje sai da base já com carrão, jogando uma bolinha. E sai marrento e acaba não se dedicando ao futebol como deveria, achando que já é uma super estrela. Então, acho muito importante esse recado do treinador do Internacional. E, nessa sexta, o site Revista Colorada noticiou com exclusividade que o goleiro Rocher está despertando já interesse de clubes dos Estados Unidos e também do futebol árabe. Primeiro ponto, isso é natural. O Rocher é um grande goleiro, jogou uma Copa América, que é transmitido para todo mundo, que é uma competição transmitida para todo mundo, e ele é titular da sua seleção. É natural que chame a atenção de diversos clubes do mundo. Então, conforme o site Revista Colorada, já há estas sondagens pelo goleiro do Internacional. E, diante dessa informação, eu fui atrás para complementar, quis saber por parte do Internacional, de pessoas do Internacional, qual a real situação, se são somente sondagens ou se já há uma proposta pelo goleiro do Inter. E o que me foi dito foi o seguinte, que até o momento nós não temos propostas, o Inter não tem propostas pelo Rocher, mas vê isso com naturalidade. Sabe que é natural, principalmente agora, com esta janela de transferências reaberta. Então, o Inter trata estas sondagens com muita naturalidade, até pela qualidade do goleiro colorado, do goleiro Rocher. Mas o que eu ouvi foi o seguinte, que o Rocher não sairá do Internacional. E que isso está partindo principalmente por parte do goleiro. Que o Rocher está muito focado no Inter e acredita que ainda é muito jovem para ir para um mercado como o dos Estados Unidos ou do futebol árabe. Lembrando que o Rocher tem 31 anos de idade. Para goleiro, é uma idade que a gente pode dizer que é baixa. Tem goleiro que vai até os 40, 42 anos, como é o caso lá do Fábio do Fluminense. Então, o Rocher entende que não é momento para ir para algum desses mercados. Que, embora tenha muito dinheiro, não tem grande visibilidade. E não vai levar o Rocher para nenhum clube, talvez de maior expressão, do futebol europeu. Então, o goleiro diz não para estas sondagens. Não tem interesse em deixar o Internacional neste momento. Outra coisa que eu também ouvi desta pessoa muito importante do Internacional, desta fonte do Internacional, é que o goleiro está focado no Inter e acredita que pode render mais, que pode fazer história no Internacional. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Sim, Rocher tem sondagens, mas ele diz não. Não quer deixar o Internacional neste momento. Ao menos não para estes dois mercados, tanto dos Estados Unidos quanto do futebol árabe. Rocher se considera um goleiro jovem, que ainda tem muita lenha para queimar, tem mais visibilidade no Internacional e acredita que pode render mais e ganhar títulos com a camisa do Inter. Então, torcedor colorado, calma, respira. Não fica preocupado que Rocher não vai deixar o Internacional neste momento. E agora é hora daquele bate-papo contigo. O que tu acha dessa declaração do Rocher para a base? Tu concorda ou acha que ele é ruim falar isso daí? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. Eu sempre gosto de saber o que tu pensa para a gente ter aquele debate entre colorado e sempre saudável por aqui. E se tu não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se. E muito importante, ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!